E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Hoje eu vou apresentar este lindo carro que entrou em nosso estoque já disponível para venda Corolla 2.0 2016 na versão Altis automático Carro super conservado, carro todo lacrado, todos os para-brisas originais Para quem não me conhece, meu nome é Elos, trabalho com vendas de carro E vou fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração, ok? Então vamos seguir ao vídeo Bom pessoal, o meu Faleia é um carro que está super conservado Para-brisa aqui dianteiro, original, Toyota, nunca foi trocado Na frente do carro não tem marcas de pedra, aquelas pedrinhas de viagem, nada, nada, nada Os faróis, todos ok Faróis de neblina Esses detalhes aqui, cromado O carro está super, super conservado Pneus bons Pirelli Roda de liga leve aqui, original, da Toyota, na medida 16 A medida do pneu 205, 55, 16 A medida do pneu 205, 55, 16 A pneus usada está a mais de meia vida Retrovisores aqui, integrador, luz do pisca Emblemazinha aqui BVTi, flex Os vidros todos originais, Toyota Esse detalhezinho aqui, todo cromado A porta toda, dá um destaque bem bonito Ó Tá vendo aqui com sensor de presença Ó, pneus usada aqui boa também, desse lado Toyota Todos os vidros originais Toyota A traseira aqui As lanternas Para-choque, sem nenhum arranhão Não tem detalhe de nada Tá vendo, carro super, super conservado Ó, as lanternas Esse detalhe aqui também cromado Dando destaque aqui, no preto Emblemas em Corolla 2.0 versão Alts Ó, do outro lado aqui, ó Carro sem detalhe Sistema aqui de presença Tá vendo Chave com chave presencial Teto Então, pessoal, o carro tá impecável, viu Lembrando que esse preto aqui É um preto perolizado Não é uma cor sólida Mostrar ali agora A parte aqui do Porta-malas É o pessoal do porta-malas aqui Essa parte aqui, ó Tá vendo O carro todo lacrado Ó Mantazinha acústica aqui de trás Aqui toda Em carpete, ó Tá vendo Todos os cravos de fábrica Tá vendo Tá vendo, ó Tem muito Nem o que mostrar, né Carro super, super conservado Os parafusos, ó Não tem marcas de chave De nada Os cravos aqui de fábrica Tudo aqui revestido em carpete Bancos de partido Ó O assoalho Tá vendo Carro super, super, super conservado Porta-malas Excelente Capacidade aqui de 470 litros Ok Vou mostrar ali agora A parte do motor No capô aqui, ó Todos os adesivos ainda Vocês podem ver, ó Tá vendo Ó Carro todo, todo, todo Lacrado É no painel frontal Os faróis todos originais ainda Bateria aqui de Boa qualidade Radiador aqui ainda Original A manta acústica aqui, ó 100% Então, pessoal Como eu falei aqui É um Motor aqui 2.0 Né Tem uma potência máxima De 154 cavalos No etanol 143 na gasolina É um carro que vai De 0 a 100 Em 9.6 segundos Tem uma velocidade máxima De 199 quilômetros Certo Sobre consumo Consumo na cidade 7.2 no etanol 10.6 na gasolina Ótimo consumo, né Na estrada Na estrada 8.8 no etanol E 12.6 na gasolina Tem uma autonomia com tanque de combustível Na cidade De 432 quilômetros no etanol E 636 na gasolina Na estrada com tanque 528 no etanol 756 na gasolina Ok Capacidade do tanque é 60 litros 660 Acoplado com câmbio Automático de 7 velocidades CVT Conversor de torque Ok Mostra ali agora a parte interna Forro de porta aqui da traseira Tá vendo Esse detalhe aqui Combinando com a cor do Na bancada Descansa braço aqui Revestido em couro Tá vendo Maçaneta esclamada Porta objetos O assoalho Tá vendo O erredondo Era bem Cuidadoso Botava até os adesivos Pra não tá arranhando aqui o assoalho Certo Ó Banco aqui em couro Nessa cor aqui Que é muito bonita Dá um destaque Né Apoio de cabeça aqui Para os 3 passageiros 5 de 3 pontos Sistema aqui Do isofix Pra cadeirinha dos bebês Descansa braço Com porta copo Os dois bancos aqui Com porta documentos Ok Aqui também Forro de porta aqui Do lado do motorista Também com esses detalhes Aqui combinando com a bancada Do carro Descansa braço Revestido em couro Maçanetas aqui Cromadas Que os controles de vidros elétricos Travas Porta copos Objetos O assoalho aqui também Ok Bancos Com regulagem de altura É elétrico Ok Bancada aqui tá Todo ok 100% Vocês podem ver Forro de teto Volante Volante aqui multifuncional Tudo revestido em couro Tá vendo Tá tudo 100% Não tem nada descosturado Não tem marca de rosa Tudo inteirinho Os controles de atendimento celular Via bluetooth Controle de som Controle aqui para o computador de bordo Certo Conta aqui com piloto automático Cruise control Ok É Retrovisores Rebatíveis Estão todos funcionando Vocês podem ver Certo Central aqui multimídia Original com câmera de régua Funcionando tudo direitinho Sistema de partida Start-Stop Ok Esses detalhes aqui também Combinando aqui com a bancada Tá vendo Ar-condicionado Controle do ar-condicionado 12 volts Auxiliar USB Ok Esse detalhe aqui tem uma parte aqui Tudo em black piano Adicionamento Modo esporte Ok Descansa braço aqui também Da cor da bancada Com porta Objetos Ok Conta aqui com porta óculos Alças PQP Para todos os passageiros Ok Quebra-sol com espelhos Iluminação Tanto do motorista Como do passageiro Ok Retrovisor fotocromático Ok Então pessoal O carro está super 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 Conservado Certo Pessoal Estamos localizados em Guaraciaba do Norte Estado aqui do Ceará Na região da Serra da Ibiapaba Nossa cidade aqui fica 300 quilômetros De Fortaleza capital Certo Como eu falei aqui Corolla Autis 2015 2016 Certo Da nossa loja parceiro aqui Leto Veículos Temos outras opções de carros Também Certo Documentação desse carro Tudo ok No ponto aqui de transferir O carro tem aqui 54.553 quilômetros rodados Ok 54.553 quilômetros rodados Até o momento Corolla Autis 2015 2016 Valor desse carro hoje 94 mil reais 9 e 4 Como eu falei O carro Super super conservado Todos os Para-brisas Originais Certo Todos os para-brisas Originais Carro todo selado Carro que nunca foi batido Carro sem detalhes Sem detalhes mesmo Quilometragem baixa Para o ano Certo É Esse carro que tem um sistema De modo esporte Muita gente usa já Direto Só que ele vai consumir Mais combustível Particularmente Só uso Modo esporte Numa ultrapassagem Precisa de Mais retomada E quem usa No moto esporte direto Ele vai consumir mais Certo Mas é um carro Super econômico Eu já viajei Nesses carros aqui Carro muito gostoso Carro que tem presença Então pessoal É um carro Como eu falei Não tem nada Para fazer esse carro aqui Certo Nada para fazer Lembrando que A loja aqui Dá garantia de motor Motor e câmbio Ok Motor e câmbio Carro super 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 conservado Pessoal Para quem não me conhece Meu nome é Elcio Eu trabalho com Vendas De carros Vendo para algumas lojas Parceiras Só lojas de confiança Lojas que tem Respaldo No mercado Vou deixar aí Na descrição Meu Instagram Caso alguém Tem interesse Nesse carro Ou Interesse em outros carros Ou tirar Quiser tirar dúvida Em algum outro tipo De carro É só mandar uma mensagem Que logo que a gente puder A gente responde Ok Pessoal Quem estiver vendo Esse vídeo No canal A primeira vez Se inscreve aí Ativa aí As notificações E quase diariamente Eu estou postando Vídeo de carros À venda Alguns carros Já foram vendidos Outros não Tem vídeos de carros Antigos aí Na No canal Carros aí De colecionador Certo Pessoal Lembrando aí Quem estiver vendo Esse vídeo Dá um Um like aí Um joinha aí Que isso daí Ajuda o canal Da gente A A demonstrar Mais vídeos Para espectadores Né Se puder fazer isso aí Pela gente aí A gente agradece Então pessoal É isso Corolla Autos 1516 Automático Carro super conservado Carro com 54.554 Km rodados Ele deu agora Né Valor do carro Aí 94.000 Mas aqui A gente ainda pode Conversar Para tirar mais Alguma coisa Ok Então pessoal É isso Fica com Deus E até o próximo vídeo